E aí galera, beleza com vocês? Estamos aqui num vídeo, agora nós estamos num parque chamado Highlight. Esse parque galera, aqui nada mais é do que o viaduto onde passava o trem antigamente, acredite se quiser. E a galera ia demolir isso aqui, e os caras falaram, não, peraí, você vai demolir isso aqui, por que vocês não fazem um parque aí em cima? E veio de botar pra baixo, que nem o que acontece com o Minhocão lá no centro de São Paulo, e aí foi isso que fizeram galera. Aqui agora hoje é um parque, e é um parque muito bonito, muito, muito bonito. E só vem uma galerinha mais cool, vem uns turistas, mas é uns turistas da cidade, não é uns turistas de outros lugares, sabe? Mas pessoal que mora aqui mesmo, turista aqui, turista de Nova York, pra você ter ideia. É estranho falar isso, mas é isso que acontece. É lugar onde os Nova York e o Kino não vão, por exemplo, não vão numa Times Square, mas aqui eles vêm. E aqui você fica bem do lado da arquitetura, dos prédios da cidade, você tá vendo? Você fica junto com os prédios, assim, do lado, você vê o cotidiano das pessoas. Ó, você tem visão, eu acho até meio falta de privacidade, mas você tem a visão do apartamento das pessoas. Então, eu não sei. Fica aí a minha crítica entre ser muito moderno e muito amplo, né? Muito aberto. Tá vendo aí, ó? E aí você fica do lado, ó. A janela da galera, do quarto da pessoa, do lado do parque, ó. E como aqui, ó, pra vocês terem ideia, aqui ainda tem o trilho do trem ainda, ó. O trilho do trem ainda tá aí ainda, tá vendo? Que ficou de recordação. E aí é aqui, ó, galera, ó. E a galera vem aqui, caminha. Hoje não tá frio, tá só menos um. Menos um é um dia agradável. Tá vendo aí, ó? E eu vou falar pra você, morar aqui é outra fortuna, viu? O aluguel aqui, você pode pôr aí na casa de uns 6 mil dólares também. Aqui não é pra qualquer um, não. Olha esse prédio aí, ó. Olha que prédio moderno. Tá vendo aí, ó? Essa arquitetura. O acabamento do prédio. É muito lindo, né? Eu vou só até aqui só, porque esse parque é muito grande. E eu vou gravar um outro dia aqui. Mas, quando eu tiver mais tempo. Mas, ó, aqui você tem a ideia, você consegue ver a sala das pessoas. Tá vendo? Cozinha. Dá pra você ver o apartamento das pessoas, ó. Aí a lateral desse prédio. A arquitetura e o design. Tá vendo? Aqui é um bairro totalmente novo. Tudo aqui é novo, quase, os prédios. Aqueles prédios marronzinhos ali, né? Aqueles prédios marronzinhos ali são mais antigos, ó. Ali, tá vendo? É a parte mais antiga de Nova York. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Os prédios mais antigos de Nova York, tá vendo? Só que, tipo assim, é o antigo junto com o novo. Então, a maioria dos prédios agora estão ficando tudo assim, ó. Tudo modernão, assim, ó. E aqui é o Rúthi Yarda. Aí lá em cima tem o mirante da cidade, que é... Que tem uma ponta que sai pra fora do prédio, que é bonito pra caramba também. Já fui lá uma vez. E é isso aí, galera. Isso aqui é um pouquinho... Um pouquinho de marrata, tá bom? Eu vou embora porque... Aqui é que nem o filme Eu Sou a Lenda, sabe? O sol começou a se pôr, corre, porque o bagulho vai ficar doido. Vai ficar frio pra caramba. Mas é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Fui! Fui!